Oi, oi gente! Olha só, estou aqui em Santarém. Quero mostrar o movimento aqui da frente da cidade para vocês hoje, dia... é segunda, terça-feira, né? Hoje é dia de postar, pessoal. Estou visualizado aqui para vocês. Quero mostrar o movimento de hoje, viu? Nessa manhã de terça-feira. Acompanhe aí. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha, tá? Vamos comprar aqui algumas coisas para mandar lá para Guajará e eu quero que vocês acompanhem. Oi, amor! Olha só, o Johnny está comprando ali milho, pessoal. Ele vai comprar milho, né? Milho quebradinho. Enquanto isso, deixa eu mostrar que o movimento está ali. Está movimentado, viu, gente? Está bem movimentado. Olha só. Olha, pessoal, essa farinha aqui. R$9,00 o quilo. Olha a piracuí, gente. Farinha de peixe. Piracuí. Já faria isso, né? Quanto aqui está o quilo? R$50,00. R$50,00? Ah, tá. R$9,00 o quilo aqui? Tá. Tem que comprar a ração também, né? R$9,00. Obrigada. Bora ali mostrar o movimento a mão para eles na frente da cidade. Estamos aqui, pessoal. Em frente à Avenida Tapajós. Ali é a orla, ó. As margens do rio. Tapajós também, né? Olha, pessoal, como é que eles vendem. Vocês que não sabem, olha aqui como vende carvão aqui, ó. Compramos, gente, ração para Zuzu, ração para o Toby. R$14,00 o quilo, viu, da ração aqui. Vou mostrar aqui o movimento. Onde é que você dourar de casa precisa? Supermercado, preço baixo. Um preço baixo de metade. E aos sábados, as compras acima de R$50,00. Bora lá, Laura. Onde? O papai dele. Tá ali em cima, amor. Olha, gente. Aquela senhorinha ali que vende cebola, ela nos acompanha. Tem um monte de gente aí comprando com ela. Eu gosto de comprar aí também. Às vezes com ela cebola, alho. E o sol ali tímido, né? Choveu bastante até noite. Tu viu a chuva, amor? Muita chuva. Tá chuva, raio e trovão. Vamos embora. Já pariu aqui, tá? O diário que tem lá. É. Ali em cima, acho que eu não tô vendo o cara lá. É. A travessa tá aqui. Ali, ó. Olha só, gente. Os barcos encostam aqui. Os que vão pra comunidade ribeirinhas, viu? Quanto é o quilo da farinha? Nove. Nove. Aqui tem dois filas. É. Aqui tem dois filas. É. Aqui tem dois filas. É. Aqui tem dois filas. Olha, pessoal. Aqui, gente. Meio perigoso, viu? Aqui tá liso. E aqui os barcos, ó. Aqui é a ponte. A gente vai levar aqui, pessoal. Nesse barco. O barco não passa lá pelo Guajará. Ai. Olha só, gente. Como é que tá o movimento aqui? Em frente à cidade, né? O pessoal comprando as coisas pra ir pras comunidades. E eu tô espirrando, viu, pessoal? Ó. Essa mudança de clima faz eu espirrar horrores. Vamos, pessoal. O clima aqui é tão bom ficar aqui, né, amor? Tá bom. Já apagou? Já apagou ele? E aí, mano? Tá bom? Já apaguei, sim. Vambá. Vambá. Quando eles levam pro interior. Aí os carrinhos pagam os carregadores pra levar nesses carrinhos aqui, ó. Aí eles sobem aqui, ó. Eles só pegam embalo ali. Aí eles... Sobem aqui, pessoal, ó. Olha o Ninga aqui, ó. O Ninga César. Cadê o churrasco? O Ninga César, o cantor do Sucesso Inesquecível, diretamente da Orla de Santarém e Pará Brasil, pra todo o Brasil, papai. Nem melhor, nem pior. A pena é diferente. Onde a qualidade faz a diferença e o vento faz a curva, papai. É nóis. Ai, meu Deus. Olha aí, pessoal. Gente do céu, mano. A energia do Pará é essa, viu, gente? Vai se acostumando. Não tem tempo ruim, não. Tem, mas a gente faz que nem existe. Eu, pelo menos, sou assim, né? Olha, pessoal, lá, ó. O rapaz puxando o carrinho. Deixa eu mostrar. A mão para aí, tá? Será que eu vou subir aqui? Não, não consigo subir. Olha aqui o churrasquinho que ele vende, pessoal. Vamos ver se acha. Vamos de moto pra lá. De lá de lá já vamos pra outro canto de moto. Olha só, gente. O tanto que o rio encheu, ó. Rio Tapajós. Olha, o tanto que o rio enchiu. Ainda não tá no nível, né? Que é pra encher, mas... Já enchiu bastante. Muito bem. Quero mandar meus sentimentos lá pro Rio Grande do Sul, pessoal, né? Meu Deus, essa semana tem sido muito... Esses últimos dias tem sido muito triste pra... Para o Brasil, né? Ver as reportagens, ver o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Meu Deus, não tem nem palavras pra essa... Pra tanta tristeza, pessoal. Temos que orar muito. Pedir pra Deus consolar cada coração, né? É isso, gente. Não vou chorar aqui. Olha só. Ali as lanchas ficam, pessoal, ó. Inclusive a lancha que nós viemos, ela fica nessa ponte aqui, ó. Nessa ponte. Aí... Bom dia! Bom dia! Né? Ele falou bom dia. É bom? Oi. Aí, pessoal. Rio Tapajós. Maravilhoso pra vocês aqui. Atualizando vocês de hoje. Amanhã de terça-feira aqui em Santarei, Pará. É verdade. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. É um bom meio de transporte, viu, pessoal? Pra não ter que carregar as caixas na costa, eles usam esses carrinhos aí, ó. Pra puxar mercadoria. Muito bom. Muito bom. Hum. Vamos voltar aqui, pessoal, pra comprar uma carne, né? Pra mamãe. Olha aqui dentro das malhadeiras. Material de pesca. As chamas aqui dentro de um supermercado. Bora ver se vocês estão aqui dentro do supermercado. O que vocês acham barato aqui, gente? Esse produto. Será que tem muita diferença da cidade de vocês? Deixa eu mostrar o básico aqui pra vocês. Calma aí. Pra vocês me falarem se é ou não. Mas... Em conta aí na cidade de vocês. Vamos aqui no básico, que é o açúcar, né? O arroz. Olha só. Esse açúcar aqui, gente, ó. Ele tá 3,75. E aí? Tá caro ou barato? Comentem aí esse feijão aqui, ó. 10,49. Tem vários preços de feijão, né? Tem arroz de 6,49. Arroz de 4,99. Arroz de 5,99. 4,30. Aqui os preços das... Os preços aqui das carnes, né? Comentem aí. Olha, pessoal. Esse bolinho aqui eu adoro, viu? Eu gosto demais esse bolinho. Dá 5 reais. Gosto muito mesmo. Tem esse docinho aqui também, ó. Esse aqui eu quero vender lá. Não vai chorar, viu? Quanto tá o frango, amor? Quanto tá o quilo? Tá? Vou mostrar aqui pra eles, pra... Pra eles verem aqui os preços mais ou menos desses produtos. Tchau. 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 187, não Lá em casa? Não No supermercado, gente, o que eu mais acho Assim, olha Isso aqui, 7,49 Produto de limpeza eu não acho tão É o que mais Dá volume, viu? E aí, gente? Gostaram de ver O movimento aqui da frente da cidade De Santarém, nossa querida Santarém O clima tá com Tá com cara de chuva, né? Não sei se vai chover ainda Mas essa noite, me passou a noite toda chovendo Praticamente Eu espero que vocês tenham gostado aqui De ver o movimento Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal Um grande abraço Deixa o like aí, tá? Pra nos ajudar Se inscreva no canal Comenta, compartilha Isso vai ajudar muito a crescer o canal Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Obrigado.